Tchau, 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 tchau Já cantei barabará, já cantei berê berê Já cantei o tchau, tchau, tchau Pra você fiz lê 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 Mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do ice eu te pego E do tchau, tchau, tchau Agora eu tô chegando, vem aqui vou te mostrar Esse embalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa A pegada é violenta, é meio sadomasoquista A delícia, a delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita A delícia, a delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista A delícia, a delícia Vem! Eu, eu, eu A delícia A delícia A delícia A delícia Eu, 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 eu Cheguei na balada, doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse faz um tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sexual, em Curitiba já pegou em Porto Alegre Explodiu em Porto Alegre Aqui no sul, as minhas, o verão vai pegar Então faz um tchá-tchá O Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Eu quero tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Legendas por TIAGO ANDERSON